Forró G3, o Top Show da Bisabé Eu vou tomar toda cento horas pra parar É fim de semana que eu vou sair Convidar os amigos pra beber e curtir Aonde tiver boteco, é pra lá que eu vou Sempre cheio da grana, vou tocar o tempo Aumenta o som do carro, eita pancadão Traz cerveja gelada e o uísque do pão Hoje eu vou abrir o bar, abrir o bar Eu vou tomar todas cento horas pra parar Hoje eu vou abrir o bar, abrir o bar Eu vou tomar todas cento e hora pra parar Hoje eu vou abrir o bar, abrir o bar Eu vou tomar todas cento e hora pra parar Hoje eu vou abrir o bar, abrir o bar Eu vou tomar todas cento e hora pra parar É fim de semana que eu vou sair Convidar os amigos pra beber e curtir Aonde tiver boteco, é pra lá que eu vou Sempre cheio da grana, vou tocar o tempo Aumenta o som do carro, eita pancadão Traz cerveja gelada e o uísque do pão Hoje eu vou abrir o bar, abrir o bar Eu vou tomar todas cento e hora pra parar Hoje eu vou abrir o bar, abrir o bar Eu vou tomar todas cento e hora pra parar Hoje eu vou abrir o bar, abrir o bar Eu vou tomar todas cento e hora pra parar Música Eu saio de casa para ir dançar porró Agarra a mulher bonita, eu pego oró Não fico parado, ó, que fazer zoeira Aonde tem farra, eu faço a bagaceira Eu saio de casa para ir dançar porró Agarra a mulher bonita, eu pego oró Não fico parado, ó, que fazer zoeira Aonde tem farra, eu passo a noite inteira Só pego mulher top, só pego avião Igualzinha a dançarina no postão Só pego mulher top, só pego avião Igualzinha a dançarina no postão Ei gatinho, eu tô aqui O papai chegou e tá louco pra curtir Piriguete, vem pra cá A voz não tá boa e não tem hora pra parar Ei gatinho, eu tô aqui O papai chegou e tá louco pra curtir Piriguete, vem pra cá A voz não tá boa e não tem hora pra parar A mulherada bêbada A mulherada bêbada fica sonhadinha E no som do paredão Ela desce até o chão A mulherada bêbada fica sonhadinha E no som do paredão Ela desce até o chão Ei gatinho, eu tô aqui O papai chegou e tá louco pra curtir Piriguete, vem pra cá A voz não tá boa e não tem hora pra parar Ei gatinho, eu tô aqui O papai chegou e tá louco pra curtir Piriguete, vem pra cá A voz não tá boa e não tem hora pra parar Forró G10, o Top Show da Bisabé Eu saí de casa para ir dançar forró Agarrar mulher bonita, meu degoró Não fico parado, ó, que fazer joeira Aonde tem farra, eu passo a noite inteira Eu saí de casa para ir dançar forró Agarrar mulher bonita, meu degoró Não fico parado, ó, que fazer joeira Aonde tem farra, eu passo a noite inteira Eu pego mulher top, eu pego avião Igualzinha dançarina no postão Eu pego mulher top, eu pego avião Igualzinha dançarina no postão Ei gatinho, eu tô aqui O papai chegou e tá louco pra curtir Piriguete, vem pra cá A voz não tá boa e não tem hora pra parar Ei gatinho, eu tô aqui O papai chegou e tá louco pra curtir Piriguete, vem pra cá E a voz não tá boa e não tem hora pra parar E a mulherada bela Fica assanhadinha E no som do paredão Ela desce até o chão E a mulherada bela Fica assanhadinha E no som do paredão Ela desce até o chão Ei gatinho, eu tô aqui O papai chegou e tá louco pra curtir Piriguete, vem pra cá E a voz não tá boa e não tem hora pra parar Ei gatinho, eu tô aqui O papai chegou e tá louco pra curtir Piriguete, vem pra cá E a voz não tá boa e não tem hora pra parar Música 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 Forró G10 O TOP SHOW da pisada Música Tudo foi tão lindo Quando a gente começou Você só me falava Tratos lindas de amor Eu me apaixonei Estava sempre do seu lado Éramos tão felizes Dois apaixonados Mas o nosso romance Terminou Foi como um cristal Que se quebrou Agora arrependida Você vive a me ligar Vinte e quatro horas Me pedindo pra voltar Você ligou, restrito Pensando que eu não ia saber Mas eu conheço o seu suspiro, baby Eu sei que era você Música 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 Tudo foi tão lindo Quando a gente começou Você só me falava Tratos lindas de amor Eu me apaixonei Estava sempre do seu lado Éramos tão felizes Dois apaixonados Mas o nosso romance Terminou Foi como um cristal Que se quebrou Agora arrependida Você vive a me ligar Vinte e quatro horas Me pedindo pra voltar Você ligou, restrito Pensando que eu não ia saber Mas eu conheço o seu suspiro, baby Eu sei que era você Você ligou restrito Pensando que eu não ia saber Mas eu conheço seu suspiro, baby Eu sei que era você Você ligou restrito Pensando que eu não ia saber Mas eu conheço seu suspiro, baby Eu sei que era você Você ligou restrito Pensando que eu não ia saber Mas eu conheci o seu suspiro, baby, eu sei que era você Tô chegando pra tocar o meu forró Pra você dançar, curte e balançar Não fique de bobeira, vem cair na curtição Chega mais galera, é o som do paredão Dança morena, dança lourinha, dança pirigate, dança patrocena Dança, 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 e quem não sabe se balança Dança, 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 e quem não sabe se balança Dança, dança, minha banda, dança, dança o cantor Dança o dom da festa, os playboy que já chegou Todo mundo tá dançando, tá lotado no salão Uma festa boa dessa, vou pegar o sol com a mão Dança, 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 e quem não sabe se balança Dança, 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 e quem não sabe se balança Dança, 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 dança Dança não, se quer um salto, se balança Forró de 10, o Top Show da Pisa 10 Tô chegando pra tocar o meu forró Pra você dançar, curte e balançar Não fique de bobeira, vem cair na curtição Chega mais galera, é o som do paredão Dança morena, dança lourinho Dança perigate, dança padecinha Dança, 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 dança Dança, 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 quem não sabe se balança Dança, 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 dança Dança, dança, quem não sabe se balança Dança, dança, minha banda Dança, dança, o cantor Dança, o dono da festa E os playboy que já chegou Todo mundo tá dançando Tá lotado no salão Uma festa boa dessa Vou pegar o sol com a mão Dança, 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 dança Dança, dança, quem não sabe se balança Dança, 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 dança Dança, dança, quem não sabe se balança Dança, dança, dança Dança, dança, quem não sabe se balança Música Forró G10, o top show da pisada Música Samponeiro puxa o fole, não deixa o fole parar Não pode dar remolho até o dia clarear Samponeiro puxa o fole, não deixa o fole parar Pode dar remolho até o dia clarear O forró já começou, é festa no interior O sanfoneiro é bom demais, vamos dançar O baile tá animado, eu tomo uma pra esquentar E convido uma menina e começo a dançar Só se vê um poeirão aqui dentro do salão E o suor pintando, chega a cair no chão Vem curtir a noite inteira, no gingado Samponeiro puxa o fole, não deixa o fole parar Não pode dar remolho até o dia clarear E o bom já começou, é festa no interior Samponeiro puxa o fole, não deixa o fole parar Samponeiro é bom demais, vamos dançar O baile tá animado, eu tomo uma pra esquentar E convido uma menina e começo a dançar Só se vê um poeirão aqui dentro do salão E o suor pintando, chega a cair no chão Vem curtir a noite inteira, no gingado do forró Aqui é só zoeira e você não fica só Samponeiro puxa o fole, não deixa o fole parar Não pode dar remolho até o dia clarear Samponeiro puxa o fole, não deixa o fole parar Não pode dar remolho até o dia clarear Samponeiro puxa o fole, não deixa o fole parar Samponeiro puxa o fole, não deixa o fole parar Amigo louco, eu te peço por favor, me entenda Eu estou sofrendo, vivendo na soltão Quando ligo no rádio e escuto essa canção Eu me desespero e começo a pisar Abaixo do volume, não aguento vou chorar Toque aquela, toque aquela, toque aquela Toque aquela, toque aquela, aquela que fala de amor Toque aquela, toque aquela, que faz a gente pensar Toque aquela, toque aquela, que eu não aguento vou chorar Amigo louco, eu te peço por favor, me entenda Eu estou sofrendo, vivendo na soltão Quando ligo no rádio e escuto essa canção Eu me desespero e começo a pisar Abaixo do volume, não aguento vou chorar Toque aquela, toque aquela, toque aquela, logo vou Toque aquela, toque aquela, que faz a gente pensar Toque aquela, toque aquela, que eu não aguento vou chorar Toque aquela, toque aquela, toque aquela, logo vou Toque aquela, toque aquela, aquela que fala de amor Toque aquela, toque aquela, que faz a gente pensar Toque aquela, toque aquela, que eu não aguento vou chorar Toque aquela, que eu não aguento vou chorar Forró G10, o top show da pisada Estava tão sozinho à procura da gatinha Foi na festa do vizinho que encontrei uma lourinha Estava tão sozinho à procura da gatinha Foi na festa do vizinho que encontrei uma lourinha Era aquele gruda, gruda, aquele bucugu Agora veja só o que foi que aconteceu Era aquele gruda, gruda, aquele bucugu Agora veja só o que foi que aconteceu A danada da mulher que tá apaixonada Agora ela me diz que só quer me ter de lado Agora ela me diz que só quer me ter de lado A danada da mulher que tá apaixonada Agora ela me diz que só quer me ter de lado Quer me ter de qualquer jeito Não sei o que que eu faço Eu vou ter que dar um jeito Quer me ter de lado Quer me ter de qualquer jeito Não sei o que que eu faço Eu vou ter que dar um jeito Não sei o que que eu faço Eu vou ter que dar um jeito Quer me ter de lado Quer me ter de qualquer jeito Quer me ter de lado Não sei o que que eu faço Eu vou ter que dar um jeito Estava tão sozinho à procura da gatinha Fui na festa do vizinho que encontrei uma lourinha Tava tão sozinha Estava tão sozinha procurando a gatinha Fui na festa do vizinho que encontrei uma lourinha Era aquele gruda gruda Aquele bubu Agora veja só o que foi que aconteceu Era aquele gruda gruda Aquele bubu Agora veja só o que foi que aconteceu A danada da mulher que tá apaixonada Agora ela me diz que sou quer me ter de lado A danada da mulher que tá apaixonada Agora ela me diz que só quer me ter de lado quer me ter de qualquer jeito Não sei o que que eu faço, eu vou ter que dar um jeito Quer me ter de lado, quer me ter de qualquer jeito Não sei o que que eu faço, eu vou ter que dar um jeito E quer me ter de lado, quer me ter de qualquer jeito Não sei o que que eu faço, eu vou ter que dar um jeito Quer me ter de lado, quer me ter de qualquer jeito Não sei o que que eu faço, eu vou ter que dar um jeito Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você foi embora e não me disse adeus, não terminou olhando nos olhos meus, o que que aconteceu? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Chegou o fim de semana, a festa começou, trabalhar a semana inteira, sexta-feira eu vou pra balada, sábado eu vou também. E no domingo não tem pra ninguém, não vou ficar moscando, vou pegar o meu carrão, tomar uma gelada no posto de gasolina, abrir o porta-malas e calibrar o som, chegou o fim de semana vai ser tudo de bom. Já convidei as gatas do grupo do WhatsApp, a festa vai ser boa, eu vou se dar bem. Já convidei as gatas do grupo do WhatsApp, a farra vai ser boa, eu vou me dar bem. O Whisky Red Bull, cerveja gelada, cair na zoeira com a mulher do Whisky Red Bull, cerveja gelada, cair na zoeira com a mulher da... Estou sem rumo, eu perdi a razão de viver, o meu mundo. O meu mundo só existe se for com você, estou sem rumo, eu perdi a razão de viver, o meu mundo só existe se for com você, não quero te perder. Se fosse só um sonho, era fácil de lembrar. Eu perdi a razão de viver, o meu mundo só existe se for com você, não quero te perder. Se fosse só um sonho, eu perdi a razão de viver, o meu mundo só existe se for com você, não quero te perder. Se fosse só um sonho, era fácil de lembrar. Mas o amor que nós vivemos, ainda existe se for com você, não quero te perder. Meus dias sem teus beijos, meus dias sem teus beijos, não dá pra suportar. Estou sem rumo, eu perdi a razão de viver, o meu mundo só existe se for com você, estou sem rumo. Eu perdi a razão de viver, o meu mundo só existe se for com você, não quero te perder. Música 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 Forró G10 O nosso som é bom, ruim, enlouqueça a multidão. Forró G10 é a nova sensação, grudando a gatinha, bota ela pra dançar. Forró G10 tá voltando, vai descendo até o chão, dedinho na boquinha, me mata de tesão. Que gata bandida, com carinha sensual, seu revolado levantou o meu astral, e o nosso som é bom, enlouqueça a multidão. Forró G10 é a nova sensação, grudando a gatinha, bota ela pra dançar. Forró G10 tá voltando, é pra quebrar. E o nosso som é bom, enlouqueça a multidão. Forró G10 é a nova sensação, grudando a gatinha, bota ela pra dançar. Forró G10 tá voltando, é pra quebrar. Forró G10 é a nova sensação, grudando a gatinha, bota ela pra dançar. Forró G10 tá voltando, é pra adorar. E o nosso som é bom, enlouqueça a multidão. Forró G10 é a nova sensação, grudando a gatinha, bota ela pra dançar. Forró G10 tá voltando, é pra quebrar. E vai descendo, vai descendo até o chão, dedinho na boquinha, me mata de tesão. Que gata bandida, faz carinha sensual, seu rebolado levantou o meu astral. E vai descendo, vai descendo até o chão, dedinho na boquinha, me mata de tesão. Que gata bandida, faz carinha sensual. Seu rebolado levantou o meu astral, e o nosso som é bom, enlouqueça a multidão. Forró G10 é a nova sensação, grudando a gatinha, bota ela pra dançar. O G10 tá botando é pra quebrar E o nosso som é bom E enlouquece a multidão O G10 é a nova sensação Grudando a gatinha Bota ela pra dançar O G10 tá botando é pra chorar Está no ar Uma brisa que envolve meu corpo E me lembra você Dessa vez eu sei Essa paixão Alimenta um desejo Me perco pensando em você Dessa vez eu sei Me apaixonei Está no ar Uma brisa que envolve meu corpo E me lembra você Dessa vez eu sei Essa paixão Alimenta um desejo Me perco pensando em você Dessa vez eu sei Me apaixonei Forró G10 O top show da pisada O vento me leva Pros braços daquela deusa Me diga onde está meu amor Me diga onde eu Posso encontrar esse alguém E não me sai do pensamento Por isso digo que me apaixonei Está no ar Uma brisa que envolve meu corpo E me lembra você Dessa vez eu sei Essa paixão Essa paixão Alimenta um desejo E me perco pensando em você Dessa vez eu sei Me apaixonei Me apaixonei O vento me leva Pros braços daquela deusa Me diga onde está meu amor Me diga onde eu Posso encontrar esse alguém E não me sai do pensamento Por isso digo que me apaixonei Está no ar Uma brisa que envolve meu corpo E me lembra você Dessa vez eu sei Essa paixão Alimenta um desejo E me perco pensando em você Dessa vez eu sei Me apaixonei E não me sai do pensamento O G10 O top show da pisada DJ aumenta aí Chega mais gás no PA Bota os graves pra tremer E os médicos pra piar O som das cornetas Quero ver é quadruçado Batendo certo No paredão DJ chegou a hora De detonar o som Caprichando o volume Botar no 12 Aê É pancada Muita pressão Panelão 18 Batendo no paredão É pancada Muita pressão Os panelão 18 Batendo em tremendo o chão É pancada Muita pressão Os panelão 18 Batendo no paredão É pancada Muita pressão Panelão 18 Batendo tremendo o chão DJ aumenta aí DJ aumenta aí Chega mais gás no PA Bota os graves pra tremer E os médicos pra piar O som das cornetas Quero ver é quadruçado Batendo certo No paredão No paredão DJ chegou a hora De detonar o som Caprichando o volume Botar no 12 Aê É pancada Muita pressão Os panelão 18 Batendo no paredão É pancada Muita pressão Os panelão 18 Batendo tremendo o chão É pancada Muita pressão Os panelão 18 Batendo no paredão É pancada Muita pressão Os panelão 18 Batendo tremendo o chão Vamos lá. Forró G10. Na rádio é o que toca, na net, tá bombando. O som é do motivo quando começa a tocar. As pessoas ficam loucas e não param de dançar. É top demais, é coisa do momento. Vai te aprender se ligando o movimento. E é top demais, é coisa do momento. Vai te aprender se ligando o movimento. Vai pra frente, vai pra trás. Balança o bumbo. Do lado e pro outro, balança o bumbo. Vai descendo até o chão, balança o bumbo. É forró G10 na dança do bumbo. Vai pra frente, vai pra trás. Balança o bumbo. Do lado e pro outro, balança o bumbo. Vai descendo até o chão, balança o bumbo. E é forró G10 na dança do bumbo. Vai top, show! É forró G10 botando pra boer a noite inteira com você. É forró G10 botando passado que o sol tá feliz, tá muito aí. E é forró G10 botando pra boer a noite inteira com você. É forró G10 botando passado que se você tá feliz, tá muito aí. Essa dança já pegou, todo mundo tá dançando. Na rádio, a gente toca, na neto tá bombando. O som do monte, quando começa a tocar, as minas brincam loucas e não param de dançar. E é top demais, é coisa do momento. Vai te aprender se ligando o movimento. E é top demais, é coisa do momento. Vai te aprender se ligando o movimento. Vai pra frente, vai pra trás, balança o bumbo. Do lado e pro outro, balança o bumbo. Vai descendo até o chão, balança o bumbo. E é forró G10 na dança do bumbo. Vai pra frente, vai pra trás, balança o bumbo. Do lado e pro outro, balança o bumbo. Vai descendo até o chão, balança o bumbo. E é forró G10 na dança do bumbo. Tá bonito demais, hein?